Música Reginaldo começou a fabricar cerveja há 19 anos. A família era dona de bares e restaurantes em Goiânia e não lucrava com a revenda da bebida. Sentimos essa necessidade que a gente precisava de buscar algo diferente. Então a gente buscou aprender a fazer a nossa própria cerveja. A gente foi, pesquisou, foram em outros estados que já tinham algumas cervejarias em andamento, umas pequenas cervejarias, e pesquisamos e achamos que o negócio era interessante para Goiás. A fábrica tem capacidade para produzir 250 mil litros de cerveja artesanal por mês. De Goiás ganhou outros estados. Hoje nós estamos em Goiás, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e com expansão agora também para Tocantins e o Nordeste já com planejamento de uma fábrica, unidade fabril no Nordeste no final de 2023, se tudo caminhar bem. Já se contabiliza por aqui mais de 150 rótulos, entre eles o estilo mais brasileiro de todos, Catarina Sour, ácida e refrescante, como goiabe amora, frutas vermelhas, abacaxi. Tem também as IPAs, mais amargas e intensas, sabores que fazem a cerveja goiana ser cada vez mais sucesso. As fábricas estão investindo muito nisso, na questão da regionalização, da valorização da cultura regional, local. E o mais legal, a gente tem cervejarias espalhadas pelo estado como um todo, a gente tem cervejaria em Goiânia, em Trindade, em Aparecida, em Anicuns, em Jatai, em Catalão, enfim, várias cidades do estado, né? Cada um explorando suas potencialidades e mostrando para o Brasil que a gente tem cerveja de extrema qualidade. As cervejas artesanais não têm relação com produção em casa. São fermentadas em fábricas menores, que focam na variedade de cores, aromas, gostos, utilizando técnicas e receitas tradicionais, diferente das grandes indústrias que produzem em larga escala. Esse mercado também é movimentado por pessoas que criam uma receita e locam as máquinas de uma cervejaria para fazer a bebida. São chamados ciganos. São cervejarias com excelentes produtos, que já foram até premiados na nossa cervejaria. Então, não tinha dinheiro para montar. Vieram para cá, fizeram o nome, fizeram a sua cervejaria, hoje fabricam em outros locais, justamente por ser cigano, né? O Anuário Nacional da Produção Cervejeira Artesanal, produzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostrou que Goiás ocupa o sétimo lugar no ranking nacional em número de cervejarias instaladas. Nos últimos cinco anos, o estado apresentou um crescimento de 13%. A gente tinha, em 2015, no primeiro festival que teve no estado, a gente tinha três marcas com dez rótulos. Hoje, a gente já teve uma procura de mais de 18 marcas com mais de 100 rótulos de cervejarias goianas. Agora, quer ver um exemplo que esse mercado da cerveja, do shopping, realmente movimenta a economia? Estou sentada aqui, parece que é uma mesa de bar, mas, na verdade, eu estou em um ônibus boate, cadeiras, mesas e, logo ali à frente, toda a estrutura. A gente vai ver, tem luzes, claro, estamos durante o dia, não vai dar para a gente vê-las nitidamente, mas, durante a noite, é aquele jogo de luzes de boate mesmo que a gente conhece. O João está aqui, vai mostrar para a gente, são seis estilos de shopping. Os convidados podem beber à vontade durante as mais de três horas que esse ônibus fica rodando na cidade. E tem outra coisa também que é bem legal, que é a música. Coloca para a gente aí um estilo, João, para a gente ver a potência do som. Não perde em nada para uma boate e a finalização do clima todo é com fumaça. Só acionar, ó, só preparar para dançar. A gente é uma das maiores cervejarias do Centro-Oeste, a gente quis fazer um ônibus à altura para colocar a diversão e o nosso produto à disposição para quem ainda não conhece, nas ruas de Goiânia. A micro cervejaria, dona da ideia do ônibus boate, fica em Aparecida de Goiânia. É a maior de Goiás, com capacidade de 600 mil litros de produção por mês. Tem vendas em dez estados. O shopping também reina por aqui. As cervejarias goianas nitidamente têm espaço e diferenciais para comemorações. Desde o aniversário a uma despedida de solteiro, tudo que você quiser comemorar aqui dentro dá. Porque a gente tem como comandar todo o ônibus, você pode escolher o seu estilo de música, o seu estilo de shopping, você adapta a sua festa e o nosso ônibus. Muita cerveja, muito shopping. Muito shopping, muita diversão e rodando pela cidade, todo mundo te vendo e você vendo todo mundo. Muita cerveja, muito shopping. Muita cerveja, muito shopping. Muita cerveja, muito shopping.